Olá mitologi-nerdes! Preparem-se para uma jornada pelos reinos sombrios e misteriosos da morte. Hoje, vamos explorar os 10 deuses do submundo em diferentes mitologias, e descobrir como essas figuras únicas moldaram a visão do que acontece após a nossa última respiração. Se você é fã de histórias e lendas fascinantes, já deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos mergulhar nessa aventura. O conceito do submundo aparece em diversas culturas, representando mais do que apenas o destino final das almas. Ele é muitas vezes um lugar de julgamento, transformação e, por vezes, punição. Vamos explorar como diferentes mitologias encaram esses reinos e seus governantes, e as histórias que eles protagonizam. Começamos com Hades, o majestoso e imponente deus do submundo na mitologia grega. Hades é frequentemente retratado como austero e severo, mas justo. Ele governa um reino onde as almas são julgadas e recebem seu destino eterno. Ao contrário do estereótipo de um tirano, Hades é responsável por manter a ordem e assegurar que o equilíbrio seja mantido. Uma das histórias mais conhecidas é a de Hades e Perséfone. Hades, encantado pela beleza da deusa Perséfone, a sequestra e a leva para seu reino. Esse evento desencadeia um ciclo de estações do ano, onde Perséfone passa parte do tempo no submundo, trazendo o inverno, e o restante na superfície, trazendo a primavera. Essa história revela a influência de Hades no mundo natural e no ciclo das estações. Anubis é o deus com cabeça de chacal da mitologia egípcia, conhecido por sua habilidade em guiar as almas dos mortos e assegurar a justiça no além. Ele é uma figura de grande respeito e reverência, encarregado de pesar os corações dos falecidos contra a pena de Máth, a deusa da verdade. Anubis ajuda o deus Osíris a se preparar para o julgamento, depois que Osíris foi ressuscitado. Ele também está presente durante o julgamento das almas, garantindo que a balança da justiça esteja equilibrada. Sua presença é essencial para determinar se a alma está pronta para entrar no paraíso ou será devorada pela deusa Mith. El é a enigmática deusa do submundo na mitologia nórdica, filha de Loki. Ela é descrita como metade-viva e metade-morta, refletindo sua conexão entre a vida e a morte. El governa Elien, o reino onde aqueles que morreram de causas naturais residem, um lugar frio e sombrio, em um acontecimento famoso. O deus Balder, amado por todos, é morto e enviado para Elien. Sua mãe, Frigg, pede a El que permita o retorno de Balder ao mundo dos vivos, prometendo que tudo na criação chorará por ele. No entanto, El recusa, pois algumas coisas ainda não choraram. A recusa de El simboliza a inevitabilidade e a permanência do destino no submundo. Osíris é uma das figuras mais influentes da mitologia egípcia. Originalmente um deus da fertilidade e agricultura, ele se torna o governante do submundo após ser traído e morto por seu irmão Sete. Osíris representa a ressurreição e a vida após a morte, trazendo esperança de um novo começo. O mito de Osíris é central na mitologia egípcia. Após sua morte, Osíris é ressuscitado por sua esposa Ísis e se torna o governante do submundo, onde julga as almas dos mortos. Ele é associado ao ciclo de vida e morte, e seu culto é uma das bases do pensamento egípcio sobre o pós-vida. Nergal é um deus da guerra e da destruição que eventualmente se torna o governante do submundo na mitologia mesopotâmica. Ele é temido e reverenciado por seu poder e pela sua capacidade de governar o reino dos mortos com severidade. Nergal tem uma história intrigante com a deusa Erekigal. Em um mito, Nergal visita Erekigal no submundo e, após uma série de eventos dramáticos, conquista o poder sobre o submundo ao derrotar Erekigal. Essa história ilustra a natureza complexa e muitas vezes brutal do domínio de Nergal sobre o além. Iame é uma figura essencial na mitologia hindu, sendo o primeiro mortal a morrer e se tornar o deus da morte. Ele é responsável por julgar as almas com base no karma acumulado durante a vida e decide seu destino no ciclo de reencarnação, e Iame é descrito como o guardião do caminho das almas para o submundo, onde ele usa uma balança para pesar as boas e más ações dos mortos. Sua função é assegurar que a justiça divina seja mantida e que o karma seja respeitado, demonstrando a profundidade da visão hindu sobre a vida e a morte. Ininuitipe é a deusa do submundo na mitologia maori, inicialmente uma deusa da aurora chamada Initama. Ao descobrir verdades dolorosas sobre sua origem, ela se transforma e assume o papel de governante do mundo dos mortos. Um mito famoso fala sobre a transformação de Initama em Ininuitipe após sua descoberta da mortalidade. Sua nova forma como deusa do submundo simboliza o ciclo natural da vida e a inevitabilidade da morte. Sua história é um lembrete da transição entre a vida e a morte e da aceitação desse ciclo. Erekigal é a poderosa rainha do submundo na mitologia mesopotâmica. Ela governa o reino dos mortos e é conhecida por sua força e domínio. Erekigal é uma figura central na história dos deuses mesopotâmicos e desempenha um papel crucial no equilíbrio do além. Um dos mitos mais conhecidos de Erekigal é sua rivalidade com a deusa Inanna. Inanna, tentando conquistar o submundo, é derrotada por Erekigal e, depois, é resgatada por seus aliados. Esse mito destaca a autoridade e a força de Erekigal como rainha do submundo, além de explorar as complexas relações entre os deuses mesopotâmicos. Erekigal é uma deusa do submundo na mitologia japonesa, originalmente uma deusa da criação. Após morrer no parto, ela se torna a governante do Yumi, o reino dos mortos. Erekigal é uma figura de grande importância na mitologia japonesa, simbolizando o ciclo da vida e da morte. Em um mito significativo, Erekigal tenta retornar ao mundo dos vivos após sua morte. No entanto, seu marido Izanage, ao vê-lo em estado de decomposição, foge em pânico, e Izanami fica furiosa, ameaçando levar todos os seres vivos para o Yumi. A história destaca a separação permanente entre os vivos e os mortos e a influência de Izanami no mundo espiritual. Morrigan é uma deusa da guerra e do destino na mitologia celta, frequentemente associada à morte e à batalha. Ela é uma figura sombria e misteriosa, com a habilidade de decidir o destino dos guerreiros e guiá-los para o além. Em um mito céltico, Morrigan aparece no campo de batalha para prever a derrota dos inimigos e influenciar o resultado da luta. Ela é conhecida por se transformar em um corvo, uma figura que representa a morte e o destino inevitável. Morrigan é uma personificação do destino e da transição para a vida após a morte. E aí mitologia nerds, qual desses deuses do submundo mais te impressionou? Cada uma dessas figuras oferece uma visão única e rica sobre o que acontece após a morte, refletindo a diversidade de crenças e histórias que moldaram as culturas ao longo da história. Se você gostou de explorar esses reinos sombrios conosco, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos que também são apaixonados por mitologia, quer ver mais conteúdos fascinantes como este? Ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos. E, claro, compartilhe seus pensamentos e quais mitologias ou deuses você gostaria de explorar a seguir. Até a próxima aventura no mundo dos mitos!